Olá, eu sou Rafael Bernardino e eu vou mostrar para vocês recursos e funções do seu smartphone que irão facilitar o seu dia a dia de uma maneira simples e direta tudo o que você precisa saber sobre o seu aparelho. Sejam bem-vindos ao UpMobile. No programa de hoje, vamos falar sobre os serviços de telefonia móvel. Quais são os três tipos de serviços de celular que as nossas operadoras nos disponibilizam? Pré-pago, controle e pós-pago. Esses são os três tipos de serviços. Qual que você utiliza? Você sabe dizer se caso alguém lhe pergunte? Não, né? Então vou te ajudar com essa informação. Pré-pago, primeiro serviço utilizado pela maioria das pessoas, de usuários de smartphone. Onde eu compro um chip numa banca de jornal, numa farmácia, num hipermercado, né? Em diversos lugares tem a comercialização desse chip. Comprei o chip, pago ali um valor irrisório, acredito eu que seja R$10,00, né? Se não me engano. Você vai inserir esse chip no seu smartphone e vai tentar fazer uma primeira ligação. Será direcionado para uma URA eletrônica, para poder concluir o seu cadastro. O atendimento eletrônico vai perguntar se você está munido de seus documentos de identificação, para concluir e dar continuidade ali ao seu cadastro. RG, CPF, vai pedir o seu endereço. Concluiu, né? Digitou essas informações, normalmente são digitadas e não faladas. Digitadas informações, a chamada irá finalizar. Seu smartphone vai ser reiniciado, ou o próprio atendimento vai pedir para você reiniciar o seu smartphone. Quando tentar fazer a próxima ligação, você será direcionado para uma outra URA. Essa que vai pedir para você realizar a sua primeira recarga, ou até mesmo cadastrar em uma promoção específica, para que você tenha ali os benefícios e as vantagens de um número pré-pago. Feito ali a sua recarga, você vai poder começar a utilizar o seu smartphone. Com ligações, com conexão à internet, vão ter alguns benefícios para que você possa utilizar. Só que olha só que interessante. Pronto, resolvi o meu problema? Já era? Estou usando tranquilamente? Tem que ter cuidado. Por quê? Cada valor de recarga tem um prazo de validade. E é muito importante que você esteja atento a essa informação, para que não corra o risco de no momento que você mais precise do seu smartphone, você não está sem crédito e não conseguir realizar uma ligação ou uma conexão com a internet. Então, muito interessante se atentar às datas, aos prazos de validade das recargas. Vamos falar agora da segunda opção, que é o controle. O controle, ele é considerado para as operadoras um pré-pago também, só que com uma forma diferente, é com a recarga programada. Por que programada? Porque é um valor fixo, onde ele não passa por nenhum tipo de alteração, que você concorda ali com a operadora, um valor fechado. São diversos, depende da sua operadora e de acordo com o seu perfil. Você contrata um plano e ele vai ter um valor pré-programado, que virá para você pagar via boleto ou irá debitar do seu cartão de crédito. Qual é a diferença desse daí para o pré-pago? A diferença é que primeiro eu uso esse serviço e quando ele atinge a data limite, se eu não efetuar o pagamento, se eu não fizer uma recarga, o serviço é suspenso até que eu faça o pagamento ou efetue a recarga. Poxa, Rafael, mas e se eu usar todo o meu serviço em um prazo de uma semana? Eu vou ficar os demais dias do mês sem o serviço? Justamente por isso que eu falei que ele é bem parecido com o pré-pago. Porque se acabar antes do prazo, ele permite que você efetue uma recarga complementar. Então por isso o controle, que é para você ter um controle maior dos seus gastos. Terceira opção, pós-pago. Olha que interessante, o nome já diz pós-pago. Então quer dizer que eu primeiro uso e depois eu pago. Então eu vou contratar junto com a minha operadora um pacote mensal e vou utilizar tranquilamente. Esse no qual já é um pouco diferente do controle. Se eu utilizar todo o meu pacote em uma semana ou 15 dias, ele não vai suspender o meu serviço. Ele vai permitir que eu continue utilizando. Dependendo do serviço, tem algumas operadoras que dão a maioria dos serviços ilimitados. Outras já não. Você tem alguns limites. E caso você exceda o limite de um desse serviço, pode ser que você receba um valor excedente. Um valor a mais daquele que você contratou. Então é muito interessante que você também se atente a essa questão. Do tipo de serviço que você contratou. Cara, legal. Achei interessante conhecer esse serviço. Mas e aí, quais são as vantagens e as desvantagens? De eu ter um prédio, de eu ter um controle e de eu ter um pós? Cada operadora tem ali o seu programa de relacionamento com o cliente. Normalmente o cliente pré-pago, ele não tem muitas vantagens, assim como um cliente pós-pago. Porque a receita dele com a operadora é uma receita mensal. Normalmente ele tem uma fidelidade de 12 meses. Então a operadora acredita que aquele cara, ele criou um vínculo maior do que aquele cliente pré-pago. Que pode não efetuar uma recarga mensal. Não é do mesmo valor. Tem mês que ele pode pôr mais. Tem mês que ele pode pôr menos. Já o pós-pago, a operadora entende que aquele valor é fixo mensal. Ou pode ultrapassar. Então o que elas fazem? Elas criam um programa de relacionamento. Levando algumas vantagens. Elas buscam parcerias com empresas. Para trazer benefícios para o usuário que cria esse tipo de vínculo. Esse tipo de fidelidade. Um exemplo. Programa de desconto em shoppings, cinemas, restaurantes. Então o cliente pós-pago tem sim mais vantagens. Mais do que um cliente pré-pago. Então muito interessante. Analise as ofertas da sua operadora. E veja o que é mais interessante para você. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se tiver alguma dúvida, mande em nossas redes sociais. E aproveita e segue a gente por lá também. Muito obrigado pela audiência. E até mais. Música 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 Música